Um relatório internacional sugere que os governos de todo o mundo utilizem as compras públicas de forma mais sustentável. O estudo aponta o programa Fome Zero como um exemplo de política pública eficaz aplicada no combate às desigualdades sociais. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. A aquisição de alimentos pelo poder público como medida de desenvolvimento. Um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa do Reino Unido propõe uma nova forma de trabalhar a sustentabilidade nas compras públicas. Um mercado que movimenta trilhões de dólares por ano, mas que no geral ainda não está voltado para questões sociais urgentes. Tendo em vista que 13 trilhões de dólares são gastos por governos todo ano, e metade disso é gasto nos países em desenvolvimento, a gente percebe que há uma oportunidade muito grande para os governos tanto subnacionais como do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, do município de Jundiaí, por exemplo, de ser direcionado para promover o bem público. Tem a ver com gerar oportunidades para todos. Então o que a gente propõe no nosso paper é que olhar para a produção artesanal, olhar para compras de cooperativas, por exemplo, de quilombolas, de populações indígenas, devem fazer parte das estratégias de compras sustentáveis de um governo. O programa Fome Zero, implementado no governo Lula, é um dos exemplos positivos destacados no relatório. Política pública articulada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Por meio de compras públicas, especialmente por meio do programa de aquisição de alimentos, do programa Fome Zero, o Brasil decidiu, naquela época, a mobilizar um mercado novo que veio a favorecer diretamente os agricultores familiares no Brasil e ao mesmo tempo ajudar aqueles que vinham passando por situações de fome. E na entrega desse alimento, o que o governo propôs, então, para os agricultores familiares? É que se promovesse, então, uma compra que tratasse ou endereçasse questões ambientais, então procurando minimizar a contaminação por pesticidas, por exemplo, na produção e, portanto, no que seria consumido por uma população local, no momento em que o governo dá a preferência, por exemplo, em contratar com populações, por exemplo, de quilombolas, com populações ou com agritores familiares liderados em termos produtivos por mulheres e, dessa forma, procurando diminuir algumas das desigualdades sistêmicas no Brasil e tudo isso endereçado por meio de compras públicas. Diante de grandes desafios globais, como desmatamentos, mudanças climáticas, as consequências econômicas e sociais da Covid-19, o relatório sugere que os governos parem de priorizar os grandes empresários e assumam a responsabilidade de empoderar comunidades locais, substituindo a lógica predatória do mercado de capitais por uma outra, com foco no desenvolvimento ético, justo e inclusivo, como foi feito no Fome Zero. Ainda hoje é considerado um dos programas mais interessantes para o mundo inteiro observar em termos de sucesso, em termos de o que os outros países ao redor do mundo podem observar e aprender com a lição do Fome Zero no Brasil e disseminar isso, expandir isso e adaptar esses mecanismos em outros países ao redor do mundo. Eu acredito que é um futuro para muitos países que entendem que equidade e sustentabilidade têm mais a ver com o futuro que queremos. Então, o que a gente observa hoje em vários outros países que estão procurando se desenvolver sustentavelmente é que eles estão procurando empoderar as comunidades locais nesses processos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.